Não vou mentir pra vocês, acho que é a quinta versão que eu tô tentando gravar, como eu acho difícil gravar falando de filme, porque a gente tem que ficar contando a história do filme, o conta não conta, e eu me vi me alongando demais em coisas que eu não queria, então eu fui e voltei, fui e voltei, apenas cinco vezes, ou seja, me prestigia Brasil, vamos falar que esse filme é muito amor. Se você acabou de chegar nesse canal, meu nome é Juna Viscardi, sou eu mesma dona e proprietária desse modestíssimo espaço, você, pessoa do outro lado, é sempre muito bem-vinda por aqui, você pode me encontrar também nas outras redes sociais, Instagram, Blue Sky e TikTok, e você pode me encontrar também no meu novo projeto, Podcast Escrever-se em Meia, em que eu tô entrevistando mulheres escritoras brasileiras que escrevem diferentes gêneros textuais, e pra bater um papo sobre escrita tá sendo muito, muito gratificante fazer parte, e pra apoiar todos esses projetos que acontecem de maneira independente, ou seja, sem financiamento, sem publicidade, você pode ir lá no apoia.se barra jana viscardi. Pois muito que bem, gente, eu já falei de outros filmes por aqui, eu deixo a playlist pra você acompanhar e ver sobre o que eu já falei, e eu decidi vir falar de vidas passadas porque é um filme, gente, que me tocou demais, que eu achei muito, muito bonito. Eu vou dar uma sinopse muito breve, assim, porque o que me interessa, na verdade, é pensar um pouco sobre alguns dos elementos desse filme, é um filme que muita gente já falou sobre ele, ele teve uma repercussão excelente, assim, ótima por aí, foi muito bem, inclusive, na crítica, e se você quiser saber mais, né, sobre o filme em detalhes, você tem uma série de textos, vídeos, podcasts falando sobre ele. Eu posso dizer que esse é um filme que vai contar a história de uma mulher que imigrou com os pais, da Coreia do Sul pro Canadá, e depois do Canadá para os Estados Unidos, e nesse filme a história dela é contada a partir dessa dinâmica da imigração da família, e da carreira dela, e da relação dela com algumas figuras que vão ser importantes pra trajetória dela. Uma dessas pessoas é o amigo de escola, ainda na Coreia do Sul, e a figura que se torna o marido dela, que é o Arthur, a quem ela conhece numa residência artística de escrita. E isso é um ponto importante também, né, ela é uma escritora, e tem esse elemento da carreira, como passeando também pela história dela. O interessante desse filme é que ele faz cortes passando vários anos no meio do caminho. São 24 anos no total, então você tem primeiro ela com 12 anos, depois com 24 anos, depois com 36 anos. Então são essas três fases da vida dela. Só que o começo do filme, ele é bem emblemático, porque você tem essas três pessoas, adultas, sentadas no balcão de um bar, conversando, só que você não tá ouvindo a conversa delas, a câmera tá aberta, né, assim, neles três. Mas o que você ouve é a voz de uma outra pessoa, imaginando qual a relação entre essas três figuras. Então é interessante você observar que essas vozes, essa voz, tá tentando criar esses diferentes cenários. Então, ah, esse cara branco deve ser o guia turístico dessas duas pessoas que estão passeando aqui. Não, não, na verdade eles três são colegas de trabalho. Ah, e será que o cara branco é casado com a mulher asiática? Ou então os dois asiáticos são casados e a outra pessoa sabe sei lá quem é? Então eles vão criando diferentes cenários, essa pessoa vai criando diferentes cenários na conversa. E a gente tá acompanhando isso, tem um corte e a gente chega, de repente, nessas duas crianças na Coreia do Sul. E aí, bom, enfim, a história se desenrola. Mas é muito interessante, e essa cena ficou, na verdade não só essa, mas essa também ficou uma cena muito conhecida. E a fotografia do filme também é muito bonita. As cenas têm, assim, enquadramentos muito interessantes. É tudo realmente, assim, ai gente, sério, pelo amor de Deus. Celine Song, um beijo, sua maravilhosa, que não tem a menor ideia que eu estou falando de você. É o filme de estreia dessa diretora e é uma beleza, assim. E o que é que me interessa nisso? Ah, tem um ponto importante, esse filme é um filme que acontece em duas línguas, coreano e inglês. E é isso, é sobre isso que eu quero falar aqui, né? É muito interessante a gente observar, porque essa personagem, quando menina, o nome dela é Nayoung. E o menino é Haesong. Só que, no meio do caminho, enquanto ainda estão na Coreia do Sul, a família está conversando sobre a mudança, você vê que eles vão, entende que eles vão se mudar. E a Nayoung está conversando com a irmã sobre os nomes que vão escolher. Então, você está entendendo que essas pessoas vão mudar de nome, né? E, de fato, mudam de nome. A Nayoung passa a se chamar Nora Moon. Então, você já tem aí um elemento que é de quebra desse elemento da identidade, digamos assim, quando você precisa construir esse, escolher um novo nome para si, a partir do momento que você vai viver numa outra cultura. Então, esse é um ponto que eu acho interessante. O que acontece é que esse menino, Haesong, e a Nayoung vão se separar, porque ela vai emigrar. E ela descobre, 12 anos depois, já vivendo em Nova York, que ele está procurando por ela. Você vê que ela está lá conversando com a mãe e tal, por tela, né? Por computador. Ela está no computador e está conversando com a mãe, acho que pelo celular, já não me lembro mais. Mas elas estão conversando e acabam falando desse menino, como ele chamava mesmo e tal. E aí, ela entra lá, sei lá, no Facebook e vê que ele tinha procurado por ela tempos atrás. Então, ela fica curiosa, faz amizade com ele. Então, eles retomam o contato. Ela já adulta e ele também. Nunca mais eles tinham se falado desde que ela tinha ido embora da Coreia do Sul. E aí, a partir disso, essa história tem esse desdobramento, desse reencontro virtual dessas duas pessoas que nunca mais tinham se visto. E aqui tem um elemento de linguagem muito interessante e tem relação com o nome também. Quando eles começam a se falar, ele pergunta, ah, eu posso te chamar de Nayoung? E ela falou assim, pode, mas na verdade ninguém mais me chama desse nome, nem mesmo a minha mãe. E isso é um ponto interessante porque ele vai chamá-la de Nayoung, mas veja que é isso, é um resgate de um elemento da vida dela que ficou mesmo no passado. Porque nem a própria mãe vai chamá-la do nome coreano. Então, a volta desse rapaz para a vida dela é a reconexão, é esse lugar de um passado mesmo, em que até o nome se altera. Isso é um elemento que eu achei muito interessante. E aqui um resgate da relação dela com a língua, porque a partir do momento que ela estabelece o contato com ele de novo, ela se vê, tem uma cena em que parece que ela está decorando o teclado coreano. Porque, veja, ela mora nos Estados Unidos, então ela faz uso do alfabeto, como o nosso alfabeto do português, o A, B, C, E, D, E e tal. E em coreano a gente tem outras estruturas para a escrita, então ela tem que trazer de volta para o teclado, ela tem que colocar no teclado essa estrutura. Então, você vê que no começo isso está lá, está posto, ela está resgatando esse contato com a língua para poder se comunicar com essa pessoa. Então, é muito interessante pensar o quanto essa língua, que é a língua materna, não é a língua do presente da vida dela. Que ela precisa ir se refamiliarizando com a língua e, claro, consigo mesma, com essa eu do passado, que tinha um outro nome e que se reconecta com esse rapaz, que agora é um homem adulto e eles vão se reconectando. No meio do caminho, eles ficam muito próximos, muito, muito próximos. Só que ela começa a não ver muito para onde vai essa história e ela decide pôr um ponto final nessas conversas que eles tiveram por um bom tempo, porque nem ela, os planos deles são diferentes, eles se reencontraram, estão muito felizes virtualmente, né? Mas ela quer fazer as coisas dela, da carreira dela e ele também tem planos ali da vida dele, vai mostrar ele na Coreia com os amigos e tudo. Então, são vidas que estão apartadas mesmo, por ser ano de distância, né? Então, nisso, ela decide não ficar mais com ele, sofre com isso, vai para uma residência artística e conhece lá o Arthur. Arthur, vou chamar de Arthur mais fácil. Com quem ela acaba começando uma relação nessa residência artística. E é interessante porque Pulo do Gato, para o início dessa relação, é uma cantadinha coreana que ela empreende um rapaz muito bem. Foi algo que foi muito comentado por aí, não vou me estender sobre isso aqui, que tem a ver com uma palavra em coreano que é yin, yun, que tem a ver com a relação da conexão entre as pessoas, a maneira como elas, a conexão que as pessoas têm, que pode ser dessa vida, mas de outras vidas, vidas futuras, vidas passadas e tal. Mas você acredita nisso? Ele vai falar para ela, falar, não, na verdade é uma cantadinha que a gente usa com as pessoas, enfim, que não são coreanas. E aí, nisso, eles ficam e acabam se casando. E aí, o que acontece? Que você pula mais 12 anos. Então, tinha 24, 36 anos, eles casados. Eles casados, ressurge ele mesmo, Haesung. Haesung, ressurge e diz que está indo para os Estados Unidos. E veja que o que a gente tem é ela já casada, ele, enfim, estabeleceu lá a vida dele, tinha uma namorada, acabou se separando e decide fazer essa viagem. E enquanto está na Coreia, com os amigos, os amigos falam, você não está indo para ver aquela moça com quem você já se relacionou? Não, né? Aquela moça lá, sei lá, daquela outra época. Não, não, não tem nada a ver e tal. E os amigos tiram sarro dele, porque quando entram para ver como é que vai estar o tempo em Nova York, vai estar chovendo, um tempo ruim e tal. E é muito interessante observar isso também, a maneira como a chuva se apresenta, como o reflexo no espelho ou na água dele. Ah, é bem bonito assim, enfim. E aí, aqui, tem um ponto que me interessa, que tem a ver com os usos dessas duas línguas. E você tem, claro, tudo acontecendo em coreano, enquanto eles estão na Coreia, do Sul, né? Ela pequena, o Haisong lá também com ela. Depois, quando ela emigra, você tem os usos do inglês. Mas, a primeira cena em que ela e o já marido, o Arthur, estão juntos na cama, você vê a cena que você tem, as pernas entrelaçadas e uma conversa. Se eu bem me entendi, ele, o Arthur, que é americano, está conversando com ela em coreano. E ela responde em inglês. Então, você tem, na cena da intimidade do casal, uma cena, inclusive, muito descontraída, ele falando em coreano, perguntando se ela está com fome, e ela só respondendo em inglês. O que a gente percebe ali, daquelas cenas, é que ela não usa mais o coreano. Raramente vai usar o coreano no dia, dia dela de trabalho, por exemplo, ou na relação com essa figura que é o marido. Porque ele fala inglês e ela também. Mas, nessa cena, justo nessa, em que a gente tem esse elemento de intimidade, quem está falando coreano é ele, e não ela. A próxima cena em que os dois vão aparecer, juntos na cama de novo, o marido, Arthur, e a Nora, e num dado momento ele vai dizer assim, você, você sabia que você fala em coreano quando você está dormindo? Aí ela fala, eu falo? Ele, sim. Você nunca fala dormindo em inglês. Você sempre sonha em coreano. Aí ela fica curiosa, fala, nossa, eu não sabia disso. Ele fala, sim. Aí ela fala, você nunca me disse isso. Aí ele falou, na maior parte do tempo eu acho fofo. Algumas vezes eu não sei. Eu acho que eu fico com medo. Aí ela diz, com medo de quê? E aí ele vai dizer uma coisa que muito me interessa. Você sonha em uma língua que eu não entendo. É como se houvesse toda uma parte dentro de você, em você, que eu não consigo adentrar. Onde eu não consigo ir. E eu achei bonito, porque na verdade é uma ilusão a gente achar que em falando as mesmas línguas, a mesma língua, que a gente consegue decifrar o outro em completude. Então é tão bonito a gente pensar que tem essa outra camada de por que não falamos a mesma língua ou porque em algumas circunstâncias nós não usamos a mesma língua, que tem todo um conjunto de coisas que eu não decifro sobre você. Quando na verdade, mesmo durante o... Mesmo quando somos da mesma cultura, a gente não necessariamente vai decifrar esse outro. E eu acho esse um elemento bonito desse filme, porque quando o Haesung, que é o amigo dela, vem para os Estados Unidos, ele passa pouquíssimos dias lá, a postura do marido é de dar o espaço para ela. Essa questão do yin e yung vai aparecer nas conversas, inclusive. Mas tem um lugar de dar esse espaço para que ela reveja essa figura. E tem muita, muita coisa bonita nesse filme, mas uma coisa que me chama a atenção demais é essa delicadeza, os silêncios dessas interações e essa volta, essa ela que ela não é e que ela é. Então tem esse momento em que eles estão conversando e ele vai perguntar se ela está atraída por ele, algo nesse sentido, que ela vai dizer que não. Então tem essa coisa dela dizer, ele é muito coreano, algo como muito tradicional, um pouco no dizer dela ali. E o quanto isso vai aparecendo, muito coreano, muito americano. Então o quanto esse elemento do... Existe um confronto, parece ali um... Não é um confronto, mas essa relação entre o ser americano e o ser coreano, isso sendo confrontado, digamos assim, com essa figura que vem do outro lado do mundo para encontrá-la no final das contas. E com quem ela tem essa história, mas ao mesmo tempo um presente em que essa conexão está ali, mas é alguém que parece ser de alguma maneira tão diferente dela, mas tão próximo, já que tem essa cultura também que os une, digamos assim, né? Essa cultura, claro, essas memórias, essa relação que eles tiveram quando eram ainda crianças, né? E que depois se restabeleceu já adultos, mas que isso desapareceu e ela foi viver a vida dela e ele foi a vida dele, porque ele teve também uma namorada e tal. Então é muito interessante observar, mas eu fiquei muito com isso na cabeça. Essa frase do Arthur, como quem diz se eu... Essa coisa do decifrar o outro, ou não decifrar porque não tem a língua, e o quanto isso no final das contas é uma ilusão. É óbvio, eu entendo o que ele está dizendo ali, mas é muito interessante pensar que isso é uma ilusão no final das contas, porque a língua não é o espelho do mundo e também não é o espelho do outro. Então tem muito de mal entendido, tem muito de indecifrável, tem muito de inferência, eu falo isso muito nos meus cursos de escrita, por exemplo, né? No que são as nossas interações com o outro. Então mesmo diante da mesma língua, essa língua não é um espelho daquilo que somos, né? Então há muito a decifrar. Então você pode ter outras camadas a decifrar, no caso de estar com alguém que fala uma outra língua. Mas na verdade esse acesso completo ao outro a gente jamais terá, inclusive porque os sonhos também são uma coisa que estão aqui dentro, né? E não no outro, sei lá. E é interessante pensar sobre esse elemento do espelho. Eu estava lendo um texto sobre o filme que falava da importância dos jogos, dos espelhos no filme, ao longo do filme. Então quando o Haesung chega nos Estados Unidos, a imagem dele refletida no vidro do hotel, e aí a chuva lá fora, o quanto ela quando chega na residência artística, ela olha para o espelho e a maneira como ela está se olhando naquele espelho. Na hora que ela está conversando com o marido sobre o primeiro encontro que ela teve com o Haesung, o quanto ela está olhando para um espelho e falando dessa relação com o outro e se olhando no espelho. Então, e tem vários momentos em que isso aparece no filme, então isso também é muito interessante, que me faz voltar de novo para essa questão da língua, que não é espelho. Então, nós de alguma maneira somos indecifráveis, talvez? Há muito de nós que não se decifra, mesmo quando você vive uma longa relação, mesmo quando nessa relação as pessoas falam a mesma língua, e então o que a gente tem são essas camadas daquilo que talvez a gente não vai conhecer do outro, ora porque essa pessoa fala uma outra língua, ora porque a gente acabou de conhecer essa pessoa, ora porque mesmo estando tanto tempo com ela, sempre há algo mais a saber e conhecer, enfim. Gente, é um filme lindo. Talvez tivesse até outras coisas, mas eu nem sei. Eu só queria trazer este elemento que tem a ver com pensar a relação das línguas, da subjetividade, sabe? Daquilo que somos a partir da língua que experimentamos e não aqui querendo fazer um determinismo barato, não é isso, mas entende, o quanto a língua é um elemento importante daquilo que somos, era isso que eu queria dizer, da nossa identidade, da nossa cultura, o quanto esse elemento é presente e marcante em nós, e no caso de pessoas que são bilingües e que emigram, é claro que é depender diferente, as histórias de emigração podem ser muito diversas e muito violentas, inclusive, mas o quanto essa trajetória de emigração tem um impacto muito importante também na nossa subjetividade quando a gente pensa a relação com uma língua e uma cultura e o quanto isso pode ser abruptamente cortado em função da presença num outro lugar, o que nos desloca para uma outra língua, então a gente é deslocado não só fisicamente, mas emocionalmente, cognitivamente e corpóreamente, é tudo junto, né, e o impacto que isso pode ter na nossa vida e o quanto isso também vai estar marcado nas relações que a gente tem com as outras pessoas. E esse filme tem... É muito bonito pensar também, aqui agora para uma outra coisa, só para finalizar essa conversa, a maneira como essas três pessoas se relacionam, como esse marido se relaciona com a esposa, que tem essa história pregressa, que chega em... que chega ali em Nova York, e como é que ele se coloca na... como é que ele recebe essa história, como ela recebe essa história e se vê ali diante da sua coreanidade, né, e a coreanidade desse outro, essa palavra não existe, né, mas enfim, deu para entender. E o quanto é que essa pessoa que se desloca lá do outro lado do mundo para vir para cá, para vê-la, basicamente, como é que ele entende essa relação que está ali, mas que... E é um jeito de fechar a história que é muito bonito, porque não é essa coisa... Ai, sei lá, do beijinho no final, que agora muda tudo. Não, é uma coisa assim, a vida é assim. Tem histórias que se fecham, mas que não se fecham no sentido de que ninguém quer mais saber um do outro. Não, são coisas que ficam ali marcadas, emoções que estão ali presentes, laços que estão ali presentes, mas que não vão poder ter continuidade, porque as pessoas vivem mundos diferentes, realidades muito distantes e distintas, então não há mais aquela... Não há mais como aquela relação acontecer, inclusive porque outras já existem, e como essas pessoas percebendo isso, o que fazem daquilo? É assim, de partir o coração, e é belíssimo, e é demais. E esse elemento da língua, dela reaprendendo o coreano no computador, sabe? Reaprendendo nesse sentido, né? Os usos do coreano naquela tecnologia, é tudo muito interessante, assim, muito legal. Ele falando, o marido falando coreano com ela, e ela só falando inglês com ele, depois ela falando só em coreano com o Haesung, claro, né? É muito bonito. Então, é um convite pra você ir do outro lado, pra assistir esse filme, se você ainda não viu. Um beijo e tchau, tchau!